Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, e hoje nós vamos falar sobre uma comédia muito bacana que estreou, chamada Te Peguei. Te Peguei é uma comédia que já saiu em junho nos Estados Unidos, que conta a história baseada em fatos reais de amigos que ficaram brincando do pique-pega, pira-pega, pega-pega, cada região do país tem um nome diferente pra isso, que é basicamente você tocar na pessoa e tá com você, né, o tag é o tá com você, e aí o Te Peguei também funciona pra brincadeira, né. Tudo começa com o Rogue, que é interpretado pelo Ed Helms, né, a galera conhece ele como o dentista do Se Beber Não Case e também no The Office, eu não lembro do meu personagem porque eu não assistia The Office. É mesmo, é? E ele vai atrás dos amigos porque como funciona? Eles brincam há 30 anos, mas só vale durante o mês de maio, e aí quem termina o mês de maio com o Te Peguei, né, quem foi pego por último, perde, e aí passa um ano até poder fazer isso de novo. Aí ele vai recrutando a galera, primeiramente o Bob Callahan, que é interpretado pelo John Henn, é o Bob, depois ele vai atrás do Chili e do Fumaça, outros dois integrantes da equipe, e eles querem pegar o Jerry. O Jerry é interpretado pelo Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro. A grande questão é que o Jerry nunca foi pego, em 30 anos que eles brincam, ninguém conseguiu pegar ele, ele é muito bom. Então eles descobrem que o cara vai casar, esse maio não avisou pra eles, eles vão tentar usar o casamento como o local pra fazer ele ser pego. E aí você vai conhecendo mais os personagens, também entra a esposa do Hoag, que é interpretada pela Isla Fisher, que ela tá fantástica no filme. Tem também a repórter do Financial Times, que ela tá escrevendo uma história sobre o Bob Callahan, e ela fica interessada nessa história pra falar sobre, pô, tem caras adultos que tão brincando de pega-pega, sabe? Um cara de sucesso de Wall Street, o outro cara é um médico, veterinário, sabe? Pessoas que têm uma vida adulta, funcional. E aí vai desenrolando aquela trama de, tipo, rever as amizades, e relembrar as histórias, você conhecer mais os personagens. Lembra muito aquele esquema do Gente Grande, do Adam Sandler, né? De você conhecer personagens adultos e ver como eles eram com crianças, com a diferença que esses caras mantêm em contato durante todos esses anos. E eu acho legal que o filme, ele não é pretencioso, ele não tenta ter um momento de dramaticidade acima do que é necessário. Todo momento de drama é bem leve, é bem raso, pra combinar com o fundamento do filme, que é muito divertido. O principal pra mim foi o Jeremy Renner, que parece ser abraçado essa galhofa dele não ser um bom ator, que ele de fato não é. E fazer essa piada que vem surgindo desde o Vingadores, né? Da galera falando que o Gavinho Arqueiro não faz sentido ali, porque ele é muito fraco pra estar junto com os personagens que tem poderes de Deus. E aí ele tá muito assim nesse filme, cara. E isso é bem legal. Assim como a Isla Fisher tá roubando a cena, como a esposa que ajuda o marido a fazer parte da brincadeira, que ela é mega competitiva. E isso dá uma agenda muito legal. Eu não conheço o histórico dos artistas, ver se eles são amigos, né? Tipo, um Onze Homens e um Segredo, mas eles parecem muito à vontade. Parece que realmente tem muito de improviso ali, de brincadeira entre eles. Isso deixa o filme muito mais leve e com uma sensação legal, sabe? De você entender a dinâmica daquele grupo. Te Peguei tá em cartaz nos cinemas. É uma comédia muito legal pra você ir com a sua família, seus filhos talvez. Não é tão pesado assim. Você pode levar a criança, levar a sua namorada também. E é isso. Tá aí a nossa crítica de Te Peguei. Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, compartilhar com todos os seus amigos, assinar o canal e até o próximo vídeo.